Salut, aqui é a Dai. Como se diz eu estou de férias, né? Uhul, eu estou de férias em francês. Como se diz? Je suis en vacances. Je suis en vacances. Vamos um pouquinho mais devagar? Je suis, eu estou en vacances. De férias. En vacances. Je suis en vacances. Esse é o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu bendito like aqui nesse vídeo. Comenta também aqui, marcando seus amigos para aprenderem francês junto com você. Te vejo no próximo vídeo. A gros bisous e à bientôt.